Quatro homens armados protagonizaram o episódio de carjacking no centro de Lisboa. As vítimas escaparam ilesas. O grupo de amigos regressava à Lourinhã depois de um dia de surf nas praias da costa da Caparica. Ter-se-ão perdido pela capital e na freguesia de Alvalade encostaram o carro para precisar o GPS quando foram abordados por quatro homens armados. O grupo de assaltantes obrigou os três amigos na casa dos 30 anos a sair do carro e com recurso a ameaças com as armas que empunhava, coagiu-os a entregarem a chave do automóvel. O alerta às autoridades foi dado pelas 19h15 de terça-feira. O carro e os suspeitos estão a ser procurados pela polícia.